Uma eleição só para patriotas em Hong Kong. Moradores da antiga colônia britânica votaram neste domingo para escolher novos membros do legislativo local. Este é o primeiro pleito sob novas regras que reduzem drasticamente o número de assentos eleitos diretamente e controlam quem pode concorrer. Impostas por Pequim após as manifestações pró-democracia de 2019, as normas fizeram todos os candidatos serem examinados para verificar seu patriotismo e lealdade política à China. Estabeleci objetivos muito claros para esta eleição geral para o Conselho Legislativo. Um deles é garantir que os patriotas administrem Hong Kong e acredito que esse objetivo foi cumprido graças ao projeto do Comitê de Revisão de Elegibilidade dos Candidatos. Apenas 20 dos 90 assentos no Conselho Legislativo vão ser eleitos diretamente. Um comitê de 1.500 membros leais ao governo de Xi Jinping vai selecionar outros 40, enquanto os 30 restantes vão ser eleitos por comitês pró-Pequim que representam empresas e outras organizações. Críticos do governo chinês denunciam que os partidos de oposição foram praticamente banidos em um território que se gabava da diversidade de seu cenário eleitoral. São todos do mesmo grupo. Aqueles que conseguem os cargos servem o mesmo chefe. Eles apenas agem como personagens diferentes, mas as coisas vão seguir da mesma maneira quaisquer que sejam os resultados. Então é um pouco inútil. Dezenas de figuras da oposição, incluindo algumas que ganharam assentos legislativos em eleições anteriores, foram presas, desqualificadas ou fugiram para o exterior. Dados oficiais mostram que pouco antes do fechamento dos locais de votação, menos de 30% dos eleitores foram votar, frente aos mais de 52% em 2016. Dados oficiais mostram que pouco antes do fechamento dos locais de votação,